Olá, sejam muito bem-vindos à nave espacial M3G4. Com o passar das décadas, a sociedade tem se maltratado cada vez mais. Uma deterioração de componentes essenciais para sua sobrevivência. Com pernas mundiais movidas por ego. É com a eleição de figuras políticas detestáveis. O número incontrolável de conflitos por razões irrelevantes fez com que dimensão que vocês conhecem entrasse em colapso. E exigindo que nós, a Megabyle Productions, reúne-se-nos apenas os seres mais avançados do universo para nos transportarmos à próxima dimensão. Meu nome é Utre e eu serei o seu guia para essa viagem e esta dimensão.